O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é um tributo municipal cobrado anualmente sobre imóveis construídos e terrenos, regulado por lei da própria cidade e também por lei federal. Em 2019, o IPTU aqui em Valinhos não teve qualquer aumento. O reajuste de 4% aplicado sobre os valores do ano passado, tanto para o imposto, quanto para as taxas de coleta de lixo e limpeza pública, são referentes apenas ao reajuste da inflação. Alguns imóveis tiveram sim correção, porém não se trata de aumento, mas de acerto devido à atualização do cadastro. A Prefeitura de Valinhos realizou um levantamento aerofotogramétrico, que é um registro fotográfico feito de cima, por aeronaves. A fotogrametria permite executar medições precisas, determinando a forma, dimensões e posição dos imóveis. Com isso, foi possível comparar as informações atuais com o cadastro anterior feito em 2010. Nesses oito anos, muitas propriedades sofreram alterações que não foram atualizadas junto à Prefeitura. Existem casos de terrenos que receberam construções, edificações, que foram ampliadas e melhoradas, aumentando a metragem e o valor venal do imóvel, o que altera também os valores dos impostos. O valor venal do imóvel é calculado a partir da planta genérica de valores da cidade, que define a cotação do metro quadrado do terreno, baseado nos preços praticados no mercado. O cálculo é feito considerando 28 subzonas da cidade, que apresentam preços diferenciados para o metro quadrado, e leva em conta o terreno e a área construída quando existir. Nesses casos, os valores são divididos em cinco níveis de padrão de construção, que vão de Popular 1 a Especial 2. É importante esclarecer que a planta genérica de Valinhos não é atualizada desde o ano 2001, sendo realizada apenas a correção da inflação anualmente. O valor venal vem descrito aqui, na primeira folha do carnê, que traz também os impostos que incidem sobre a propriedade. Esses valores são obtidos por meio dos seguintes cálculos. O proprietário de um terreno sem qualquer edificação deve pagar o imposto territorial referente à área do terreno propriamente dita e a taxa de limpeza pública, destinada à manutenção de espaços públicos que incluem varrição de ruas e praças. Neste caso, o IPTU é calculado da seguinte forma. O imposto territorial é de 2% do valor venal da propriedade. Basta, então, multiplicar o valor venal por 2%. O cálculo da taxa de limpeza pública é feito multiplicando a UFMV, que é a unidade fiscal do município de Valinhos, para 2019, fixada em R$ 173,66 por 1,76%. O resultado deve ser multiplicado pela testada do terreno, que corresponde à metragem da área da frente da propriedade. A extensão máxima para o cálculo é de 12 metros. Um terreno que possui uma edificação, seja casa ou prédio, além do imposto territorial e da taxa de limpeza pública, passa a pagar o imposto predial sobre o imóvel construído e também a taxa da coleta do lixo, que é o trabalho realizado pelos caminhões que recolhem o lixo de porta em porta pela cidade e depositam no aterro sanitário. Para calcular o imposto predial, é preciso multiplicar o valor venal pela alíquota correspondente. Existem três tipos de alíquotas. O cálculo da taxa da coleta do lixo utiliza a UFMV multiplicada por 1,65 e o resultado multiplicado pelo metro quadrado de construção. Se essa edificação for ampliada, os valores do imposto predial e da taxa de coleta do lixo também aumentam, acompanhando a valorização do imóvel. O ITU é um dos poucos impostos que arrecada e fica totalmente no município. E ele é utilizado para os serviços básicos, de manutenção da saúde, do hospital, da educação, da manutenção da cidade, tapa-buraco, da segurança. Então, tudo que entra pelo IPTU é aplicado diretamente e praticamente na hora. Então, é muito importante que a pessoa pague o IPTU, porque é o imposto da cidade que vai ser reinvestido na cidade totalmente. A parcela única do imposto, com desconto de 3%, tem vencimento na segunda-feira, dia 28 de janeiro. O contribuinte que tiver qualquer dúvida deve comparecer à prefeitura até sexta-feira, dia 25, para que seja verificado e realizado o eventual ajuste. O que é o imposto, com desconto de 3%? O que é o imposto? O que é o imposto? Legenda Adriana Zanotto